É que hoje em dia cê sabe, isso vem de criação, vem de criação. Cê sabe, a gente é uma criança demente. Ali tem um menino ali, o que é esse menino ali? O que é esse menino? É da turma aí? É do senhor? É do senhor pai? É filho, filho? Qual é o seu nome, menino? Rodrigo, quantos anos tem, Rodrigo? Já bebe, não? Quer um cigarro? É do dela, é do dela ainda. Não, é que eu dou, eu faço, tem que criar as crianças, é ruim. Cara, não, eu aprendi duas coisas na minha infância, duas coisas. A primeira, meu pai me ensinou a não beber cachaça. Não deu certo. E nós tínhamos curiosidade, porque as crianças não tem hoje. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade por aí. E eu ia, meu pai bebendo, ele tava triste, bebia, tava feliz, bebia. Bati em nós, bebia. E aí, uns latinhos de bavóia na geladeira e um cigarro paraguaio. Eu tinha uns 10, 11 anos, tirei um 4 na prova de matemática. Por que não? Ué, eles estavam com problema, bebia. Eu sozinho em casa, me preparando pra mostrar o 4 em matemática, botei a prova em cima do centro da sala, abri um bavóia. 11 anos, 11 anos, eu tinha. Peguei um cigarro paraguaio. Certei na frente da TV, cigarro no bico. Achando pica-pau. Olha essa ideia. Pensando nos problemas da vida aqui com o cigarro. O que que eu vou fazer com esse quarto? Aí meu pai entra, não sabia que meu pai não tava de folga no dia. Ele entrou, falou, tá bebendo ou beleza? Eu falei, ué, cê bebe? Quer que eu bebe? Ele falou, não, cê tá bebendo coisa boa, bavária. Vem aqui. Ele pegou uma garrafa de 51. Ei! Botou, cê não quer beber? Agora cê tá bebendo 51. Botou meio copo de 51. Meio copo. Quatro deles de 51 daí. Ei! Ei! Beba. E eu não. Beba. Ei! Ei! Peguei aquele copo e frão! Saiu água dos olhos. Dei um trago no cigarro. Ele falou, e aí? Eu falei, bota mais uma. Que mais era ruim, cara. Segunda coisa que eu aprendi na vida foi com a minha mãe. Presta atenção, vocês que são do... Não despediçar a comida. Você, qual é o seu prato preferido, né? Você mais gosta de comer? Não sabe, de verdade? McDonald's, essas coisas. Gosta do McDonald's, né? Meu prato preferido que eu não era moleque, era purê de batata com salsicha. Porra, como eu gostava. Eu dava o culpo, purê de batata com salsicha. Porra, era bom. Eu era doido. Minha mãe fazia no meu aniversário, eu sei, porra. Sabe, purê de batata, eu era doido. Aí um dia eu fui pra casa da minha tia almoçar, todo mundo em volta da mesa, minha mãe. Aí veio um pratão de purê de batata assim, ó. Incrível. E duas salsichas. Duas! Porra! Aí eu dou aquela garrafada gostosa no purê. Frau! Botei na boca. Era polenta. Era polenta. Na hora eu acabo com a cheia, eu... Minha mãe... Na mesa eu... Não se desperdice a comida. Encolhe, ó. Anos depois eu aprendi o significado do não desperdice a comida. Que você comer polenta achando que é purê é a mesma coisa de você pegar um travesti... Achando que é mulher. Não! 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 Então você vai pegar um travesti sabendo que é travesti? É de boa! Tá ali um pauzinho rosa. Quem não chupa? Eu chupo, você chupa. Chupa! Ok! Rapaz! Bem lavadinho. Rosa. Chupa nada. Não! Um amigo meu contou. É seu amigo também? Não é! Um amigo meu contou isso. Daí tava... Ele saiu com... Sem saber. Não sabia que era. E aí tava todo mundo louco. Aí disse que a coisa mais estranha da vida aqui. Vai rolar. Aí tirou a blusa da moça. Que no caso era um moço. Peito incrível. Bem durinho. Chupou. Tava bem docinho, ele disse. Ele disse. É baseado em fotos reais. Calma que vai piorar. Aí o peitinho foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. Aí chegou pra tirar a calça. Quando baixou o zíper da calça... Na hora ele disse que... E o travesti... Não se desperdiça comida. Tá vendo, nego? Você aprendeu alguma coisa hoje, Jago. Não se desperdiça comida. Não se desperdiça comida. Eu acho que ela vai comprar uma coisa hoje. Não se desperdiça comida. Obrigado.